Bahia Folia, esse bloco é seu país! Oferecimento, conta universitária Bradesco, abre a sua! Governo da Bahia, terra de todos nós! E Ferreira Costa na paralela, tudo para casa e construção! Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, sem dúvida. Pessoal, profissional, eu estou completamente plena. O ritmo de carnaval nunca parou para a Cláudia Leite, nem mesmo depois de ter o pequeno Davi há apenas um mês. Disciplinada, a cantora não descuidou. Teve tempo de cuidar do filho, da mente e do corpo, a começar pela alimentação, especial para ganhar energia. Conciliando isso com a amamentação, eu sou mais cautelosa ainda. Então eu evito de qualquer jeito, fritura, por mais que seja uma delícia, que me tente, eu evito. Não como chocolate nenhum e açúcar o mínimo possível. O corpão sarado foi graças a muito suor. Parece incrível, mas sete dias depois do nascimento do Davi, Paulo de Leite, voltou à rotina de exercícios físicos. E o que muita gente se pergunta é como é que uma pessoa que fez uma cesárea volta tão rápido a malhar e ainda por cima para comandar um trio elétrico durante quatro dias de carnaval. Cláudia Leite, a prova de que isso é possível? E a prova de bala também. Mentira. Eu sou uma pessoa preparada para esse tipo de coisa. Não recomendo a toda mulher que depois de um parto ela saia por aí extravasando numa academia, porque ainda mais num parto cesárea, como foi o meu caso, a mulher tem que ter o período de resguardo, mesmo que seja menor. Eu tenho uma musculatura muito boa, muito forte, tenho um preparo físico para isso, porque eu sou artista da Bahia e artista da Bahia, ele é atleta também. E aí a minha recuperação foi rápida. Até a roupa usada na avenida foi adaptada para garantir o leite do filho. A minha roupa é toda de corrente, assim, para poder tirar e fazer tudo direitinho, a ordenha direitinho. Periodicamente, Cláudia descerá no trio e dentro do trio ela tem toda uma infraestrutura de equipamentos, de materiais, para fazer a ordenha do leite e armazenar esse leite que será dado a Davi. Acompanhamos o dia de Cláudia Leite na estreia da Folia. A caminho do trio elétrico, o friozinho na barriga. E dentro do camarim, minutos antes de subir ao palco, o desabafo. Estou com saudade. Vou te matar. Está emocionada, né? Lembrando do Davi. Estou. Mais que emocionada. Assim, está me fazendo muito feliz, sabe? Eu queria estar lá, agora, nesse momento, assim, para dar o leitinho dele e voltar para cá. É um negócio louco. Mas eu estou bem. Ele deve estar cantando. Eu quero mais, é peito na boca. Eu quero mais. Ele está feliz, ele está feliz. Sorriso no rosto, energia de menina e a felicidade de uma mãe de primeira viagem. Um peixinho fora da água sem você. Então, devorem o último assunto. Bahia Folia. Esse bloco é seu país. Oferecimento. Conta universitária, Bradesco. Abre a sua. Governo da Bahia. Terra de todos nós. E Ferreira Costa na paralela. Tudo para casa e construção.